Música Bom, nós somos da turma de mecânica da Sandra Silva, de turma de 2016 e o nosso projeto é uma mini empilhadeira baseada no Robocliva. Ela é para pequeno, médio e grande porte. Esse nosso projeto, ele suporta um peso até 30 quilos foi feito com algum material reciclado. São três motores de vidro elétrico, dois para fazer o movimento do carro e um motor central para fazer o sistema de empilhadeira. Futuramente, pode ser feita uma robótica via Bluetooth ou CLP eliminando todo o controle remoto e sendo o equipamento automaticamente programado. Ele consiste de uma bateria de 12 volts e tem um carregador de lâmpada e tem autonomia mais ou menos de duas horas de trabalho. Podendo chegar até mais, depende da carga de trabalho. Focando nisso aí, nosso grupo procurou mostrar que pode ser capaz de ter um trabalho, uma organização maior na parte de uma empresa, você fazer empilhamento e... para a empresa de todo o segmento, o segmento alimentício, o segmento de estoque e é isso aí. Fala aí, Escola Técnica Sandra Silva, Nona Expos, Tecnológica. Legenda Adriana Zanotto